Notícia, notícia, esporte, esporte e sucesso no ar. Na Excélsior Comunicação Total. ZYK 695, onda média em 780 kHz. ZYE 969, onda curta em 31 metros, 9.585 kHz. Mensagem em tempo de atualidade. Excélsior São Paulo, uma emissora do sistema Globo de Rádio. ZYK 695, onda curta em 31 metros, 9.585 kHz.